Eu tô vendo, Luiz, que essa gestão tá igual a seleção brasileira. Não está com essa bola toda, não. Porque os colegas aqui estão deverasmente insatisfeitos com a gestão atual da OAB. Eu aqui tenho tecido muitas críticas, inclusive esses dias eu teci uma crítica e fui até denominado de invejoso, uma coisa que eu não sou. Inveja é o que eu não tenho, né? O camarada que tem uma família equilibrada, ele não precisa ter inveja de nada, né? Da onde eu vim, Luiz, da onde eu vim da ceasa, da cata, de catar frutas e verduras na ceasa, eu chegar com 55 anos com inveja era pra tirar qualquer pessoa do sério e a mim mesmo do sério. Paulo Freitas nos assistindo também, nos dando boa tarde aqui. Francisco Bizerra, o Nogueirinha. Irmão do Granja Nogueira, o doutor Granja, nosso colega advogado criminalista nos assistindo também. É o Nogueirinha? É, é o Francisco Bizerra. Ah, Francisco Bizerra. O Wilson Oliveira, que eu já falei. Ah, o Francisco Bizerra é o Nogueirinha. É, é o Nogueira. Roberto Parentoni, Talas Facundo, já falei. Volta aí pro Nogueirinha. Nogueirinha aqui, tá aqui. Mandar um abraço para o Nogueirinha. O Nogueirinha foi nosso professor na Unifor. Um abraço a todos os familiares do Nogueirinha e do Nogueira, que foi meu primeiro advogado no Nogueira. João Wilson de Aquino, Teodorico Pinheiro, Carlos Ademar Rocha, aqui Paulo Freitas, Wilson Oliveira, o Francisco Bizerra, que eu já falei. São alguns dos... Roberto Parentoni, Talas Facundo, Carlos Eden, Luiz Iatagan Cavalcante, Bruno Carraque. O Bruno Carraque é o juiz federal, diretor do fórum, foi diretor do fórum. Competentíssimo. Muito competente, já o convidei aqui para participar também. Lá não tem desrespeito, nunca teve desrespeito das prerrogativas. Os juízes federais respeitam. Não só, mas o Carraque, até meu amigo, ele nunca, aliás, ele foi coordenador do fórum. Foi, diretor do fórum. Diretor do fórum da justiça. Eu até o convidei para participar do Almoço das Seixas para falar. Muito respeitoso, nunca aconteceu desrespeito de prerrogativa, desrespeito à advocacia. Quando o Carraque foi diretor daquele fórum. É, e eu o convidei para participar do Almoço das Seixas e para falar sobre um tema jurídico. Ele me perguntou, posso falar sobre vinhos também? Ele adora vinho. É, né? E eu digo, claro, aqui nós não temos mordaças. Mordaças ficam lá na UAB, nesta gestão, na gestão das mordaças. Aqui as pessoas vêm e falam o que querem. Agora ele deve gostar de vinho caro, viu? É, é. Ítalo Pinheiro também. Nos assistindo. Paulo Freitas, já transmita no Congresso Nacional, PL, criminalizando a violação das prerrogativas da advocacia já aprovada no Senado Federal. E aí, doutor Mando? Ótimo, ótimo. Nós temos aqui, inclusive, quem está com esse projeto é o deputado federal aqui do Estado de Serra. Nós temos que procurar o Cabo Sabino, independentemente de questão política partidária, e começar com o Cabo Sabino. Traga aqui, Luiz, o Cabo Sabino. Vou convidar, já fiz o convite pela internet, vou convidar. Na Atividade Rocha também entrou Luiz Iatagan Cavalcante. Meu xará, Luiz Iatagan Cavalcante.